A Bíblia vai estar dizendo sobre a missão de Cristo Nós uma geração que já estava condenada por causa do pecado desde a criação A qual o homem ele peca e a mulher também peca Nós já era uma geração condenada para não ter salvação Mas a Bíblia vai estar dizendo que o Senhor Deus Todo-Poderoso Olha para uma geração e ele diz, eu preciso fazer algo para salvar o meu povo escolhido O meu povo eleito A Bíblia vai estar dizendo que Deus faz uma promessa em Isaías Dizendo que uma virgem iria conceber o filho A qual ele iria resgatar todos nós do pecado Porque todos nós já era condenado Mas o Senhor lá do céu vai olhar para nós e vai dizer Eu preciso fazer alguma coisa Porque eu não aceito perder para Satanás E a Bíblia está dizendo que Jesus veio à terra Ele nasce, ele cresce na graça e no conhecimento E limpada pelo sangue do Cordeiro de Cristo A Bíblia está dizendo que Paulo está dizendo sobre este evento que irá acontecer Em 1 Coríntios capítulo 15 diz Que nós estaremos transformados Mas primeiro vai acontecer Que os mortos que morreram em Cristo Ressuscitarão primeiro E nós seremos transformados E a Bíblia vai estar dizendo que este evento do arrebatamento Irá acontecer no abrir e no piscar de olhos Aleluias Glória a Deus Não conversa, amém, veja Aleluias E a Bíblia vai estar dizendo que no abrir e fechar de olhos Nós seramos arrebatados E o que significa arrebatar, Priscila? Arrebatar é tirar uma coisa para o outro lado com rapidez É tirar algo de um lugar com rapidez O trono branco E ele se viu ser assentado no trono E ele tinha o poder de julgar E foram abertos livros E o livro que era o livro da vida E todos aqueles que não foram encontrados no livro da vida Será lançado no lago de fogo Ou se o Senhor está dizendo Será que o seu nome está escrito no livro da vida? Será que o teu nome está escrito no livro da vida? Talvez você tenha uma aparência bonita Até mesmo tem um jeito de crente Fala como crente Se mexe como crente Mas por dentro cobiça Não por dentro faz volta Por dentro da tutela O que o Senhor manda te dizer Percebe o teu nome no livro da vida? Percebe o teu nome no livro da vida? Não por aqui Porque no momento A coberta de Cristo vai tocar Se a coberta de Cristo tocasse nesta noite Será que você iria? Será que você iria? Hoje é noite de mudança na sua vida O Espírito Santo está longe de você há muito tempo Priscila, nós tem como o Espírito Santo me deixar sim Porque o Espírito Santo Ele habita em um templo limpo O Espírito Santo Ele não habita em um templo sujo É um templo de mentira Em um templo de vaidade Em um templo de cobiça O Espírito Santo Ele habita em um templo limpo Se é que tem um templo desfrido O Espírito Santo de Deus Começa a levantar a tua mão E começa a dizer Senhor Não retira de mim A tua presença Eu posso perder tudo Mas eu não posso perder a tua presença E todos aqueles que estão ligados com o pecado Não ouvirá a trombeta de Cristo tocar E chegará em um templo A qual para ele não esperava E entra aqui na parábola das dez virgens A Bíblia está dizendo em Mateus capítulo 24 Que quando Jesus estava assentado juntamente com seu discípulo Ensinando e falando sobre a palavra do Senhor A Bíblia está dizendo o que o Senhor Jesus começa a dizer Os discípulos chegam até Mestre Mestre, como serão os sinais para os fins dos tempos? Jesus, tendo a autoridade, vai começar a dizer Quando vocês verem, aleluia, guerra entre as nações Rumores de guerra Quando você vê pai contra filho E se levantar a muitos falsos profetas E se levantarão Muitas pessoas dizendo que eu sou E enganarão a muitos Até mesmo os reescolhidos Aí a Bíblia vai estar dizendo Porventura ainda não é o fim Mas quando o Evangelho for pregado E nos quatro cantos da terra Será o fim Aí Jesus vai complementar dizendo E por aumentar a iniquidade O amor de muitas friará E o que é a iniquidade missionária? É acostumar com o erro É acostumar com o pecado O que é a iniquidade missionária? É acostumar com o pecado Há uma grande diferença entre pecar e deixar E há uma grande diferença entre pecar e continuar pecando A Bíblia está dizendo sobre aquela mulher adúltera Ela adúlterou, ela errou Mas o Senhor vai estar dizendo Vai e não pede O amor mal Aleluia É continuar o pecado Hoje o Senhor está dizendo Iniquidade é continuar Aleluia É continuar o pecado Ei moça Até quando que você vai escandalizar o reino de Cristo? Postando foto Com tudo pra fora No Facebook E ainda coloca uma legenda Tempo do Espírito Santo Tempo do Espírito Santo Você está sendo um objeto de cobiça Você está sendo um objeto de formicação No tempo do Espírito Santo Ele não é de cobiça Ele não é de vaidade Hoje o Senhor está dizendo Enquanto a primeira hora está noite Aleluia Aleluia Glória a Deus Aleluia Acostumar com o pecado Até quando você vai ficar nesse WhatsApp, jovem? Preso na pornografia Preso na masturbação Desculpe a palavra, mas é a verdade Preso no desejo escardaz E o amor de Cristo está longe há muito tempo Hoje o Senhor está dizendo Deixa o pecado hoje Deixa o que não presta hoje Senão eu direi com A Bíblia vai estar dizendo Do que as prudentes Pegaram a lâmpada Mas levaram a azeite de reserva Azeite no Antigo Testamento Era usado para fazer comida Hoje o Senhor quer ter alimentado o azeite dele nesta noite No Antigo Testamento No Antigo Testamento o azeite era usado para fazer perfume Hoje o Senhor quer perfumar a glória dele na sua vida Azeite no Antigo Testamento era usado para fazer remédio Hoje o Senhor quer curar e sarar a tua ferida nesta noite Azeite no Antigo Testamento Azeite no Antigo Testamento era usado para a tocha da cadeira Hoje o Senhor quer derramar o azeite na tua vida E quando você chegar na tua caça Você vai estar tão cheio da presença de Deus Você vai estar tão cheio da presença de Deus Que quando o Senhor olhar para você e vai dizer O que aconteceu com Ele O que aconteceu com Ele Ela está cantando diferente Ela está falando diferente Ela está agindo diferente Levanta a tua mão que isso é profético Isso é profético Você vai sair daqui cheio Cheio do azeite de Deus Aleluia Pega a mão da pessoa de tanto pelo e fala Quer azeite hoje, irmão Não, pega, 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 irmão Você é profeta Fala Quer azeite hoje, meu Fala Fala, meu filho Pelo amor de Deus Fala Quer azeite hoje, meu Começa a receber agora Começa a receber agora Começa a receber agora O que o azeite de Deus É tudo a vida E a Bíblia está dizendo que todas elas Aleluias Glória a Deus Que todas elas tinham lâmpada Aleluias E todas foram ao encontro do noivo E quem é o noivo? Priscila É o Senhor Jesus Cristo Todas tinham lâmpada Mas a Bíblia está dizendo que todas foram ao encontro do noivo Mas portanto a Bíblia começa a dizer Mas a meia-noite Ouviu-se um grito Eis o noivo Sai ao encontro do noivo E a Bíblia está dizendo que todas estavam dormindo Mas a diferença é É um azeite Tem muita gente que até mesmo tem uma boa aparência Mas não tem azeite Tem muita gente que até mesmo está querendo cantar e pregar Ah, eu quero ser homem de Deus Você quer, meu filho? Vai pagar o preço no jejum e na oração Você está muito preso no WhatsApp, no Facebook E ainda quer ser usado por Deus Ah, missionário, eu quero ser profeta Saia da frente desse computador Para de deixar tua namorada passar As mãos nas suas partes íntimas Para de querer começar Tudo que você não presta Ah, missionário, eu quero ser meu namorado Mas está quase casando Ele é filha, mas se você não sabe Aleluia, as mãos falam do tempo e formicação Você já está no pecado Você já está no pecado E o Senhor está dizendo Se arrependa hoje Se não eu venho encontrar de lá E puxarei o seu cartizal E a Bíblia está dizendo Azeite Tem muita gente querendo vender um são e comprar um são Mas eu tenho uma notícia para te dizer Azeite não se conquista com venda Azeite não se compra Azeite não se vende Azeite é você dentro do teu quarto Jejum e oração É você orando É você clamando, dizendo O Senhor me enche Me enche Me enche Até transportar A Bíblia está dizendo sobre Davi Davi, ele foi ungido Samuel derrotou o azeite dele Sobre a vida de Davi Quantos aqui quer ser cheio do poder de Deus? Hoje o Senhor está dizendo Eu quero encher os menor dessa terra Eu quero encher os menor dessa terra Eu estou falando com você mesmo Que até mesmo ninguém dá nada por você Mas hoje a presença Eu quero profetizar Que hoje a presença de Deus Vai usar na sua vida Você vai sair daqui de frente Porque a presença Foi derramada na sua vida E o que significa? É uma parida, Priscila Apenas aparência Hoje o Senhor está atrás de pessoas Que tem aparência Que até mesmo canta e prega Mas tem unção Porque, Priscila Unção faz toda a diferença A Bíblia vai estar dizendo Que quando aquelas virgem Vão ao encontro do noivo A porta já estava fechada Repita comigo A porta A porta Estava fechada Aleluia Aproveita hoje Que a porta de Cristo está aberta Aproveita hoje Aleluia Que Cristo ainda está na terra Com a sua misericórdia Porque a Bíblia está dizendo Em Mateus capítulo 7 Que muitos virão dizendo Senhor, Senhor No teu nome nós não profetizamos No teu nome nós não curamos Aí o Senhor vai olhar para ele E vai dizer Apartai-vos de mim Porque eu nunca vos conheci Apartai-vos de mim Vós que praticam a iniquidade Hoje o Senhor está dizendo Bate na porta Enquanto está aberta Porque aqui está bem claro Dizendo Que quando aquelas virgem Foi atrás do noivo A porta já estava fechada Ah Priscila Mas amanhã eu me consagro Amanhã eu largo meu namorado Que está me dando só fornicação Amanhã eu largo a mentira Amanhã eu largo a máscara Assim como foi feito na peça Amanhã eu largo a desobediência Segundo meus pais Hoje o Senhor está dizendo Eu estou procurando para hoje Eu estou procurando para hoje Eu estou procurando para hoje Será que aqui tem? Será que aqui tem? Será que aqui tem pessoas Que Deus pode contar com você hoje? A Bíblia vai estar dizendo Senhor, abre-nos a porta E o Senhor vai estar dizendo Apartai-vos de mim Porque eu nunca vos conheci E vai estar terminando dizendo Vixe-ai Porque não sabeis o dia E nem a hora Entre o Filho do Homem e a de mim Fecha os teus olhos nesse momento Aleluia Glória a Deus Fecha os teus olhos nesse momento Eu peço que todo mundo se ligue agora Em Cristo Porque talvez eu estou pregando aqui E muitas palavras estão entrando E saibam-se comigo Mas hoje o Senhor está dizendo Para você Eu quero voltar Põe o fundo musical, amém? Eu quero voltar a ter intimidade com você Quando eu tinha antigamente Eu quero te usar Assim como eu te usava antigamente Hoje o Senhor está dizendo Aqui nesta noite Para muitas pessoas Eu quero te tomar pela mão E te levantar novamente O Senhor está dizendo Que está derramando uma graça Aqui nesta igreja Nesta noite Aleluia O Senhor está dizendo Aleluia Nesta noite Que muitas pessoas aqui Vão sair tocadas Pelo Espírito Santo de Deus O Senhor está me dizendo Nesta noite Que a partir de hoje Muitos profetas Serão levantados Nesta noite Veja teus olhos E comece a dizer Senhor me usa Comece a dizer Senhor me usa Diga Senhor me usa Nesta noite Senhor me usa Nesta noite Eu posso ver A unção de Deus Transbordando Nesta igreja Dizendo aqui Que esta igreja Não irá parar Dizendo aqui Que jovens Serão cheios Do poder de Deus Dizendo aqui Que calma a unção Como o Espírito Santo Tem saudade de você Joutorim Ah como o Espírito Santo Tem saudade de você Ler na vida Mas os amigos As redes sociais Não deixam mais Você falar com Deus Hoje o Senhor Está dizendo Nesta noite Eu quero te usar Muitas vezes Tu duvida Senhor Mas eu sou menor Ninguém olha pra mim Ninguém olha pra mim Eu já estou desistindo Mas o Senhor Está dizendo Nesta noite Assim como eu fiz Com Jeremias Eu vou te tomar Pela mão Eu vou te colocar De pé Eu vou te colocar De pé Eu vou te colocar De pé Aleluia Hoje o Senhor Está aqui Nesta noite Dizendo Eu quero te usar Eu não sei Para quem Essa palavra Alemande Comana Mas eu estou sentindo Uma graça Muito forte Nessa igreja Alemande Comana Dizendo Nesta noite Eu quero te usar Será que aqui tem Que pessoas Para Deus Usar Nesta noite Pois o Senhor Está dizendo Eu não te esqueci Foi você Que me abandonou Foi você Que me abandonou E me trocou Eu nunca Te abandonei Mas eu irei voltar Para buscar Uma igreja Renuta Uma igreja Lavada Uma igreja Santificada Pela palavra De Deus E a Bíblia Vai estar dizendo Que João Vai estar dizendo No seu livro Dizendo O Espírito E a noiva Dizem bem E quem tem sede Veia E quem quiser Tonde De graça Na água Na vida E João Vai estar dizendo Para nada Ora vem Senhor Senhor Ei irmão Eu estou falando Da vida de Cristo Será que isso aqui Você não se alegra Eu não O Senhor está me Desconando agora Para que você Feche os teus olhos E comece a clamar Pelo Espírito Santo Eu quero ver Todo mundo Clamando Pelo Espírito Santo Nesta noite Veja teus olhos Peça para o Espírito Santo Te encher Nesta noite O arrebatamento Vai acontecer A qualquer momento Será que você Está preparado Para o arrebatamento O Espírito Santo De Deus Está aqui neste lugar Naquele grande dia Irmão Sabe o que me dói É que Filho de crente Pessoas que estão Nesta igreja Talvez Vão acordar Ou até mesmo Vão estar dentro Da sua casa E a sua mãe Não vai encontrar O seu marido Não vai encontrar O seu pastor Não vai encontrar E vai estar dizendo O que aconteceu Ai Jesus Vai se olhando Eu te dei tempo Para você se arrepender Você lembra Daquele culto Na tua igreja Daquele congresso A qual você Não deu ouvido Dizendo Amanhã eu se arrependo Amanhã eu se converto Amanhã eu oro a Bíblia Amanhã eu leio Amanhã eu me santifico A Jesus voltou Hoje o Senhor Está dizendo Nesta noite Será que eu posso Te encher Nesta noite Muitas pessoas Vão acordar E nos seus maridos Não vão encontrar Isso que me dói Porque a Bíblia Está dizendo Que até o começo Aquele homem Era noivo Mas depois Que a porta Se fechou Elas começam a dizer Senhor Senhor Abre-nos a porta Naquele momento Ele vai começar a gritar Senhor Abre-nos a porta Sabe o que o Senhor Tem falado no meu coração O que você tem Para fazer Faça hoje O que você tem Para ler a Bíblia Ler hoje Saia demais Da frente Do WhatsApp Do Facebook Porque eu estou Focando nisso Porque é isso Que tem Aleluia Cegado muitas pessoas E isso é sério Eu vim aqui Para te dizer Jesus está voltando Essa palavra Ela tem o poder De te julgar E tem o poder De te salvar Naquele grande dia Talvez Talvez Você pode dizer Ah mas eu não gostei Da mensagem Você não tem que gostar De nada Porque a mensagem É que cura É a palavra Eu quero convidar Todos os jovens Aqui na frente Amém Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Amém 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 Amém